Pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam muito bem-vindos aqui ao canal Alô NSS. Mais um boletim informativo aqui pra vocês na tarde de hoje. Eu sou Ana Paula, quero falar com você, aposentado, pensionista, que recebe benefício da Previdência Social. Eu tenho boas notícias, hein? Hoje aqui tenho três boas notícias. Não é só uma, não. Não é só duas, não. São três. Três boas notícias pra vocês, aposentados e pensionistas da Previdência Social. Além disso, pessoal, trago informações aqui, além de surpresa boa, vou falar sobre um valor de R$ 800,00 que muitos beneficiários poderão ter acesso a essa grana. R$ 800,00 a mais aí, hein? Ajudaria? E isso é mensalmente, não é só uma vez no ano, não. E eu vou falar também do 14º salário. Então, eu vou falar de grana extra, vou trazer sobre o aumento da margem. Muitos me perguntaram, muitos pediram. Vou trazer aqui nesse vídeo, nesse boletim também pra vocês. Então, fiquem comigo até o final desse vídeo, que eu garanto que vocês irão gostar muito desse conteúdo que eu preparei com muito carinho aqui pra vocês na tarde de hoje. Eu sou Ana Paula de São Paulo, capital. E você está ligado no Alô INSS, o canal amigo, parceiro do aposentado e pensionista. Pra quem é a primeira vez? Tem alguém aí que é a primeira vez hoje? Ontem eu fiz, teve bastante gente que era a primeira vez no canal ontem, hein? E hoje? Será que tem bastante gente que é a primeira vez que está nos vendo, nos conhecendo? Comenta aí quem é que acompanha todo dia o canal, quem é a primeira vez. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao Alô INSS. O Alô INSS é um canal exclusivo, focado no público previdenciário. Tudo relacionado a direitos, benefícios, leis, convocações, decretos, informações que podem trazer impacto no seu bolso, na vida financeira de vocês, na família de vocês. Eu trago, tá? Então aqui os vídeos funcionam como um boletim, um resumo com as notícias mais importantes do dia relacionado a você. E nós também trazemos sobre leis antigas, leis que existem há mais de 20, 10, 15 anos. E que muitas vezes a mídia não mostra, porque a lei já foi muito antiga, ninguém nem fala dela. Você nem sabe que ela existe ou não se lembra. Mas aí eu trago aqui de novo pra vocês, porque tudo que vocês têm que saber, que é direito de vocês, eu venho trazendo, tá? E eu trago pra que vocês fiquem sempre bem informados dos direitos de vocês. O Alô INSS, além de ser um canal de informação sobre previdência e direito dos beneficiários da previdência social, o Alô INSS também é uma rede de apoio. Porque nós apoiamos a luta de vocês, aposentados, pensionistas, pessoas idosas, com deficiência. Lutamos por um Brasil mais justo, com mais igualdade, mais inclusão. E tudo isso só é possível, essa acessibilidade, através de você, através da sua força, da sua luta, da sua ajuda, que cobre os deputados. Então estamos juntos na luta. Por isso somos uma rede de apoio e convido você a se inscrever. Então é só clicar nesse botão escrito em inscreva-se em vermelho, você estará inscrito, deixa o seu like, compartilha e bora lá para as notícias. Começando aqui, primeira notícia, eu quero falar aqui com o pessoal. Olha só, o PROCON, informação do PROCON, que cuida dos direitos do consumidor, informação boa para vocês. O PROCON espera atender centenas de consumidores na campanha, saindo do sufoco. E o mutirão de negociação de dívidas acontecerá em uma das sedes do órgão até o dia 16 de setembro. Então é até essa semana e você, se quiser participar, você tem que entender como que funciona, tá? Olha só, a campanha saindo do sufoco foi promovida pela Prefeitura de Dourados. Você que mora em Dourados, olha só, o PROCON, tá com o programa aí, né? Municipal de Proteção de Defesa do Consumidor, na cidade de Dourados, teve início nessa segunda-feira do dia 12 de setembro, com o objetivo de oferecer a oportunidade de quitar dívidas antigas e tirar o nome de listas de restrição de crédito. A expectativa é que pelo menos 300 consumidores participem da ação. E o atendimento acontece na sede do PROCON, que fica na Avenida Joaquim Teixeira Alves, número 772, no centro da cidade de Dourados, das 7h30 às 13h. O diretor do órgão, que é o Antônio Marcos Marques, ele explica que não existe restrição para quem deseja fechar um acordo em relação à situação financeira. Todas as pessoas que possuem dívidas e pretendem negociar, o PROCON estará aberto para atender essas situações de débitos ou pendências. E dívidas adquiridas com empresas de telefonia, serviços bancários, concessionárias de água e energia e comércio local, são as principais situações envolvidas na ação. O PROCON, ele faz o papel de intermediador para uma negociação com desconto de juros e correções com base na lei, para que você não seja lesado, para que a empresa não cobre juros abusivos, né? Então, pessoal, é importante destacar que vai até o dia 16, tá? Agora, essa semana de setembro. E o nome da campanha é Saindo do Sufoco, pessoal. Então, ele vai atender presencialmente apenas consumidores que queiram negociar seus débitos. Então, os cidadãos que desejarem registrar outro tipo de reclamação, dentro desse período, deve realizar por ação, essa ação, por meio do link de reclamações no site do PROCON, tá joia? Então, tá aí, informação de utilidade pública, você também consegue ligar para ele, ligando no número 3411-7754 ou no telefone 151, tudo bem? Outra informação vinda do PROCON também para vocês, olha só uma informação que aconteceu aqui, né, no Amazonas, mas pode ser direcionada a todo o país, tá? A todo mundo que passa por essa situação. O PROCON do Amazonas, pessoal, ele mandou a concessionária de água, que fornece água, descontar o dia sem o fornecimento da água após o serviço que foi interrompido em Manaus, olha isso. O bairro da Zona Sul, Centro-Sul e alguns bairros das regiões Oeste e Leste de Manaus enfrentaram a falta de água desde a noite do sábado do dia 11 de setembro. E os consumidores reclamaram sobre isso e o PROCON agiu, né? O Instituto de Defesa do Consumidor do Amazonas, ele advertiu a Águas de Manaus para que a empresa desconte da conta dos clientes o valor referente ao serviço desde domingo, tá? Quando parte da capital ficou sem fornecimento de água após problemas técnicos na rede de distribuição e bairros da Zona Sul, Centro-Sul e alguns bairros da região Oeste e Leste de Manaus enfrentaram essa falta d'água. Então ele falou que houve um registro de reservatório do Mocó, né? E na semana passada uma das redes de distribuição de água do mesmo reservatório também apresentou vazamento e o serviço foi interrompido. E o PROCON disse que entrou com um contato com a concessionária para apurar as causas que levaram novamente à interrupção do serviço de água. O órgão também afirmou que a empresa deve descontar o valor do serviço não prestado nas contas dos consumidores que foram prejudicados com essa interrupção. E por fim, o PROCON também afirmou que os consumidores que se sentirem prejudicados podem formalizar uma denúncia na sede do órgão que é localizada na Avenida André Araújo, no Aleixo, de segunda a sexta das 8 horas da manhã até as 14 horas da tarde. E vocês também podem acionar o órgão por e-mail que é atendimentoprocon, tudo junto, arroba procon.am, de amazonas, .gov, .br. E isso serve de exemplo para todo o Brasil porque muitas vezes essas empresas elas se acham no direito que pode fazer qualquer coisa com o consumidor. E não é bem assim, né? Então deixou você sem energia, deixou você se sentir lesado, prejudicado por causa do atendimento, do tratamento dessas empresas, você pode procurar o PROCON aí da sua cidade, do seu estado, porque às vezes isso pode te ajudar, tudo bem? Então informação, utilidade pública, compartilha, mas o pessoal aí de Manaus fique atento para ver se vão abater mesmo esse dia de domingo do dia 11 ou não. E aí vamos conversando, tá? A gente está aqui para ajudar vocês. E agora eu vou responder a dúvida de um inscrito e de vários inscritos do canal que é sobre o aumento da margem do consignado para vocês contratarem aí crédito. Vai aumentar ou não vai? Pessoal, é importante saber que eu acho que muita gente ainda está se confundindo que o aumento da margem já aconteceu e está aí para todo mundo. Você antes tinha 30% do salário para poder fazer empréstimo, agora você pode comprometer 35% do salário. Isso vale para aposentado, pensionista, BPC Loas, tá? Servidores. Então vocês conseguem aí comprometer numa boa 35% do salário de vocês com empréstimo. Isso já está disponível. Se você já comprometeu os 35%, aí o que vai restar para você é os 5% do cartão de crédito consignado. Porque cartão de crédito consignado não é a mesma coisa que o empréstimo consignado. Eu já expliquei isso diversas vezes, mas como tem gente que não acompanhou o vídeo ou ainda tem dúvida, eu gosto de reforçar para que vocês entendam o que vocês estão contratando. Esse 5% a mais que o governo prometeu para ampliar para 45% a margem consignável de vocês, se trata de um cartão de crédito. Não é um empréstimo consignado. O empréstimo consignado vai manter para sempre aí os 35%. Ao menos que tenha um outro projeto de lei, alguma outra coisa que possa aumentar isso. Mas as empresas querem reduzir essa margem. Não é nem aumentar, é reduzir. Então é mais difícil conseguir aumentar mais ainda essa margem. E é importante vocês saberem. Então, hoje, o empréstimo consignado é 35%. O que vocês conseguem fazer é usar a margem do limite do cartão de crédito. Porém, os juros é rotativo de fatura de cartão de crédito. Você tem que entender. É diferente de um empréstimo consignado. Mas sim, existe a possibilidade de vocês terem esse 5%. E eu tenho uma boa notícia para trazer para quem espera. Lembrando que é cartão de crédito. A margem, vocês já têm os 35%. O que vocês podem estar guardando desse 5% que os bancos estão definindo se vão ou não liberar é o cartão de crédito consignado. Tem o cartão de crédito consignado de 5%, que é o que vocês já conhecem. E tem o outro, que é a mesma coisa. Só tem uma diferença. Você ganha um seguro de vida de graça. E esse novo cartão consignado do INSS, segundo muitos bancos, poderá ser disponibilizado agora em setembro. Ele está guardando apenas uma regulamentação, uma canetada do Ministério da Cidadania. O deputado André Janones fez um vídeo nas redes sociais falando que está cobrando o Ministério da Cidadania porque já era para ele ter dado essa canetada de regulamentação. Então, ele ainda não deu, mas ainda pode ser que ele dê até o final dessa semana ou na semana que vem. Mas até o final de setembro é a previsão de finalizar essa regulamentação e aí, finalmente, os bancos poderem liberar esse novo cartão consignado do INSS para vocês. Então, a previsão é até final de setembro, tá? O cartão do benefício consignado, ele vai ter uma margem de 5% do seu salário reservado aí para você amortecer dívidas da fatura desse cartão e até do saque que você pode fazer, que é aí que muita gente acha que é um empréstimo consignado. É um empréstimo porque você pegou dinheiro do seu limite do cartão. E se você não pagar, ele vai ser parcelado automaticamente em até 84 vezes da sua folha de pagamento e o desconto mensal será de até 5% do seu salário, que é a margem reservada, e os juros é 3,06% acima da sua dívida mês a mês, tá? E uma outra informação importante é que essa margem, esse benefício consignado, ele vai te dar um seguro de vida de graça básico com limite mínimo de 2 mil reais de indenização de sinistro, né? Se ocorrer um falecimento, e 2 mil reais aí de sinistro do auxílio funeral. Então é uma indenização para a família de 2 mil e o auxílio funeral que é até 2 mil de cobertura também, no mínimo. Tem cartão em banco que está dando gratuito o cartão com 4 mil reais de seguro, tá? Se você quiser um seguro um pouco mais alto, você pode pagar por esse seguro. E aí o banco te oferece na hora da contratação se você quer optar ou não por um seguro melhor. Tem seguros também básicos de bancos que a gente está trabalhando, que eles estão oferecendo para você telemedicina, né? 100% aí. Telemedicina é o quê? Atendimento médico online. Você está passando mal, está acontecendo alguma coisa, liga para o médico e fala com o médico do plano do seguro de vida. Olha que legal. Está oferecendo para você aí... Tem uns que cobram um valor muito pequeno se você quiser o telemedicina, sabe? Super compensa, né? Tipo, 19 reais, 10 reais, 9 reais, sei lá. Então, assim, é muito em conta comparado a um plano de saúde que é mil reais, 900 reais, né? Então, a gente vê que você consegue ter alguns benefícios desse tipo. Tem uns que fornecem desconto em farmácia, desconto em clínicas. Então, mesmo que você não use o seu cartão, você queira ele só para ter o benefício, é uma possibilidade, né? Já que ele não tem anuidade. Então, você pode solicitar junto ao banco. E a gente vai abrir essa solicitação para vocês porque a gente estava abrindo o pré-cadastro, só que aí começou a aparecer em jornais, né? Que algumas pessoas internas até estão sendo investigadas, né? 30 bancos, incluindo o Banco Santander, Banco Itaú, Bradesco, Banco Grande, Caixa Econômica Federal, estão sendo investigados, Banco do Brasil, né? Estão sendo investigados de funcionários internos estavam liberando o cartão para ser entregue e a margem para o cliente e está sendo abatido do salário do cliente, sendo que não pode ainda, porque não tem a regulamentação. Então, para evitar esse tipo de problema, a gente preferiu optar a nossa empresa, a LUNSS Soluções Financeiras, que é a empresa do nosso grupo, a não fazer esse pré-cadastro por enquanto. Mas agora a gente vai retomar, né? Quem já fez, ok, tranquilo, está ali, a gente fica monitorando. Mas quem não fez ainda, a gente vai abrir essa oportunidade para vocês e é gratuito. A gente não cobra nada, a gente solicita, faz esse intermédio entre você e o banco, tá bom? Então, é assim que vai funcionar, tá? Então, a previsão é até o final do mês de setembro e é uma boa notícia para quem está esperando aí essa informação, tá joia? Uma outra informação agora vai ser a dúvida de um inscrita do canal. Presta atenção aqui, que essa pode ser a sua dúvida. E aí eu já vou falar do 14º salário e também sobre os 800 reais que pode ser liberado aí e que muita gente pode pegar, tá? Mas olha só, eu quero falar com a Sônia Oliveira. Sônia Oliveira está aí hoje? Sônia, muito obrigada pelo carinho e pela companhia. Beijo grande para você. Sônia Oliveira é inscrita aqui no canal do INSS e deixou uma dúvida que pode ser a sua dúvida. A Sônia disse o seguinte, ela tem uma grande dúvida. Olha só, ela é pensionista, recebe pensão por morte. ela quer saber se ela pode se casar novamente sem perder a pensão, né? E ela falou que muitos advogados falam que não pode e outros falam que sim. Afinal, pode ou não pode? Ela é pensionista desde agosto de 2008. E o ex-marido dela, né, sempre trabalhou em fábrica. Então vamos lá, Sônia. Muito boa a sua pergunta e eu entendo também o posicionamento dos advogados, de uns que dizem que sim e outros dizem que não, mas eles têm que explicar o porquê que pode ser que sim e o porquê que pode ser que não, né? Olha só, o novo casamento e a pensão por morte. Conforme a lei vigente que regula os benefícios da Previdência Social, não há qualquer proibição para que a viúva ou viúvo pensionista se case novamente, tá? Isso porque o que que acontece? Por que que alguns advogados falam sim ou falam não? Eu vou explicar. Mas essa lei, ela vetou que o viúvo ele acumule outra pensão por morte do novo companheiro. Então assim, você recebe uma pensão por morte. Aí se você casar de novo e esse companheiro vier a falecer, você não tem direito à nova pensão. Você não pode acumular, né, uma outra pensão. Então havendo óbito, embora exista o direito ao recebimento da pensão, não haverá acumulação entre dois benefícios do mesmo regime previdenciário. Isso porque só é possível acumular duas pensões por morte se uma for de regime geral de Previdência Social e outra for concedida pelo regime próprio da Previdência Social, tá? Então, você que recebe pensão por morte de sua esposa ou do seu marido que trabalhava de carteira assinada, depois que você se casar novamente, esse novo cônjuge vier a falecer, né, você terá direito a acumular as pensões apenas se o falecido for um servidor público ou militar, tá? Caso o seu, já que você falou que o seu ex-marido trabalhava em fábrica, né, então só se seu novo marido trabalhar como servidor público militar e você tem direito à pensão dele também. Mas você não perde a sua pensão. Agora, por que que alguns advogados falam que você pode perder? Ele fala que você pode perder se, no caso da sua pensão por morte, você for um pensionista, que recebe a pensão por morte porque você provou dependência financeira do beneficiário falecido. A partir do momento que você se casa novamente ou acontece alguma outra coisa, né, e você tá agora com uma outra renda ou coisa do tipo, ou começou a trabalhar, você pode perder a pensão. Por quê? Você não tinha declarado que você tinha direito à pensão porque era dependente financeiro do falecido? Agora, você tem condições de trabalhar ou se casou de novo, então você poderia perder. Mas, no caso do cônjuge, o cônjuge, obrigatoriamente, ele entra no grupo número um de preferência para receber a pensão por morte. Ou seja, você não tem que provar dependência financeira. Então, se o seu benefício não precisou ter que provar dependência financeira para receber, né, e no seu caso, se é cônjuge, não teria, né, pela lei, então não tem porquê bloquear o seu benefício porque não tem nada a ver você casar com uma outra pessoa ou você trabalhar, você pode trabalhar, você pode casar com outra pessoa porque o seu benefício não foi concedido por dependência financeira. Então, é só se atentar a isso. Por isso que alguns advogados falam, ah, pode perder, né, pode perder o quê? Desde que você tenha conseguido o benefício tendo que provar que foi por causa de dependência financeira. Mas o documento da sua pensão mostra o motivo de você receber, né, se é porque você é um herdeiro mesmo, um dependente legal que no caso é um cônjuge e foi por motivo só de ser cônjuge ou foi por um motivo de ter sido dependente provado financeiramente, tá? Então, olhando o seu benefício e conferindo isso, aí é só seguir essa orientação, tá joia? Espero ter esclarecido essa dúvida. Agora, uma outra notícia importante, INSS, olha só, INSS pode restituir beneficiários, pessoal, o reembolso, ou restituição do INSS, ele pode acontecer por diversos motivos e muita gente nem sabe disso, mas você vai saber porque aqui o INSS tá pra poder te orientar como que funciona os seus direitos, direitos que você não vê passando na mídia, mas que aqui a gente te mostra, né? E o que que acontece, pessoal? Restituição do INSS é quando o segurado do INSS realiza pagamentos a mais do que deveria, né? E aí você tem direito a uma restituição de valores. Você sabia disso? Comenta aí pra mim, sim ou não? Só pra eu saber. Eu acho que muita gente não sabia, mas comenta aí pra eu saber. Dessa forma, pessoal, o INSS, ele faz o ressarcimento ou reembolso do valor. Essa é uma possibilidade real, tá? E ela é importante que os beneficiários saibam que tem direito a ela. contudo, a medida só vale para valores pagos ao INSS nos últimos cinco anos. Depois disso, não há mais como pedir uma restituição de dinheiro. Então, pra você saber como funciona esse processo, eu vou trazer aqui essa restituição, tá? Pode pedir restituição do INSS pessoas que fizeram contribuições para a Previdência Social, inclusive aquelas descontadas dos segurados e de outras entidades. Ela também pode acontecer pelos seguintes motivos. Salário, família, não deduzido em época própria. Salário, maternidade, pago, assegurado, empregada, cujo início do afastamento do trabalho tem ocorrido até 28 de 11 de 99 e não foi deduzido em época própria. Salário, maternidade, pago, assegurado, empregada, cujo início do afastamento do trabalho tem ocorrido a partir do dia 1 de 9 de 2003 ou referente o período do dia 29 de 11 de 99 a 31 de 8 de 2003 que tenha sido pedido a partir de 1 de 9 de 2003 e não tenha sido deduzido em época própria e também contribuições sociais destinadas a outras entidades e fundos. Então é importante para você solicitar essa restituição é bem simples você apenas precisa acessar o portal do ECAC ou encontrar a área de restituição no site da Receita Federal. Em seguida você pode fazer a solicitação do reembolso por isso precisa utilizar o programa PER ou DECOMP e aí é só você acessar o portal ECAC e realizar o login usando a sua conta do gov.br que é a mesma do meu INSS no campo localizar serviço digite PER P de pato E de elefante e R de rato ponto DECOMP web toque na opção acessar PER DECOMP web e clique no ícone para criar um novo documento e digite as informações aí é só você anexar a documentação solicitada provando que você tem direito a restituição e pedir lá escrever para você pedir a restituição você também pode fazer esse pedido de forma presencial com a apresentação do formulário dos documentos e depois disso o resultado será informado via despacho decisório se for negado você ainda pode ter 30 dias para contestar a decisão informação utilidade pública peço ajuda para nos ajudar a compartilhar e agora pessoal falando aqui rapidamente do 14º salário eu quero informar para vocês o status atual porque todos os dias eu trago o status do 14º é uma luta que a gente não abandonou a gente continua junto com vocês firme pedindo porque o governo ele pretende permanecer o auxílio 600 inclusive olha só a notícia que saiu o ministro da economia Paulo Guedes diz que poderá prorrogar o estado de calamidade pública no Brasil em 2023 para poder bancar os auxílios pode ser auxílio caminhoneiro vale gás em dobro auxílio taxista e o auxílio Brasil de 600 reais então eles estão pensando se não chegar em um consenso com o congresso em prorrogar o decreto de emergência pública para conseguir pagar o auxílio de 600 e manter os benefícios para os trabalhadores que ele está ajudando esse ano então é possível ter um 14º tudo isso mostra o quanto é possível o 14º a gente pede um pagamento só uma parcela de 14º eles estão pagando 6 parcelas para taxista 6 parcelas para caminhoneiro estão pagando vale gás em dobro estão pagando mensalmente auxílio Brasil com 200 reais a mais e aí vai vir a surpresa maior ainda para vocês verem como é possível o 14º salário o Bolsonaro prometeu auxílio Brasil de 800 reais mesmo sem ter um orçamento e sabe por que ele vai dar esse auxílio de 800 reais que na verdade já é para ser pago desde esse mês né esses 800 e manter no ano que vem porque os 600 que já é o fixo que está pagando hoje e mais 200 reais para aquela família que começar alguém da família a trabalhar com carteira assinada e quando esse salário somar na renda da família der uma renda mensal per capita por pessoa de até 525 reais se isso acontecer essa família entra numa regra de emancipação que dá direito a mais 200 reais fora o que ela já recebe do auxílio Brasil por 2 anos então pessoal a pessoa vai receber por 2 anos 800 reais mensalmente mesmo tendo salário com carteira assinada então vocês percebem que o governo tem condições e essa lei do auxílio inclusão já existe tanto que o governo também já paga hoje atualmente o auxílio inclusão para quem é do BPC Loas e que começa a trabalhar com carteira assinada e ganha até 2 salários mínimos pessoas do BPC que começaram a trabalhar e ganhar até 2 salários mínimos pode solicitar o auxílio inclusão além do seu salário mensal do mês que trabalha CLT vai poder receber meio salário mínimo a mais por resto da vida enquanto ganhar 2 salários enquanto a sua família se não fosse o seu salário atender o critério para poder ter o BPC então assim isso já existe isso já é real isso já é lei já está publicado no Diário Oficial da União então as famílias que são aí aposentados pensionistas BPC Loas Auxílio Brasil saibam que vocês podem ter direito a um valor de 800 reais já como que um aposentado uma família com um aposentado com um pensionista com um auxílio doença pode ter esses 800 reais somando a sua aposentadoria somando a renda de quem tem aí na sua casa e dividindo pelo número de pessoas que moram dentro da mesma casa que você se a renda da sua família der até 210 reais por cabeça a sua família tem direito ao Auxílio Brasil que é 600 aí se alguém da sua casa começar a trabalhar com carteira assinada e aí somando o salário dessa pessoa dividindo mais a sua pensão mais a sua aposentadoria mais o salário de todo mundo que mora dentro da mesma casa e dividir pelo número de pessoas morando dentro da mesma casa der até 525 reais você criou uma emancipação familiar então vocês tem direito a esses 200 a mais então seria 800 reais a mais fora a sua aposentadoria fora o salário dessa pessoa da sua casa que agora começou a trabalhar registrado porque vocês atendem a renda per capita mas essa renda per capita de até 525 só pode acontecer com uma emancipação depois que a sua família já está no Auxílio Brasil porque antes recebia 210 de renda per capita ficou claro então você aposentado pensionista BPC Loas também pode se beneficiar não só você a sua família se beneficiar desses 800 reais já desde hoje ao atender a regra e quem está na fila de espera porque para atender a regra você tem que se cadastrar no CRAS na sua cidade no Cade Único o governo já falou ele incluiu 2,2 milhões de famílias agora no mês de agosto e já disse que agora no mês no mês de setembro perdão e já disse que agora no mês de outubro vai incluir mais 800 mil pessoas para receber o benefício que está na fila então a intenção do governo é zerar a fila então se você e sua família conhecer agora a informação vão lá se cadastrar no CRAS tem chance de até outubro você receber o benefício olha que informação importante compartilha esse vídeo muita gente não sabe muita família de aposentado pensionista estão em situação de miséria de fome de pobreza de extrema pobreza ganhando menos de 210 reais de mensal per capita porque a maioria de aposentados e pensionistas ganham um salário mínimo e sustenta a família com 8, 9 pessoas dentro da mesma casa então se esse é o seu caso saiba que sua família pode ter direito ao auxílio Brasil e às vezes você nem sabe então compartilha esse vídeo tá? então pra ver que a gente vai continuar cobrando 14º uma ajuda pra vocês porque olha só quantos benefícios que ainda tendem a ser prorrogados então tem condições de pagar o governo já está dando indícios que vai decretar estado de novo de emergência ano que vem então pra bancar esses auxílios né? então é possível tá pessoal? vamos continuar nossa luta esse é o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado um beijo grande fiquem com Deus até a próxima